MÚSICA 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 É... MÚSICA O sorriso ficou estabado no seu Meu cabelo como o seu Surgi e embarassado Eu tô tão diferente Mentir, mentir Sempre tão diferente Mentir, mentir Como eu queria ser Do jeito que eu ia ser O poder naturalmente melhora as minhas portas Não vou, não vou subtrair O sentimento é tudo, não vou trair Eu vou diferente, em ti, em ti Sempre tão diferente, em ti Como eu queria ser Algo aconteceu A tchuk deu uma virada Com sua saia montada Vai me arrascar no presente De quem é imortal pra mim Algo aconteceu Eu acordei diferente Conjuvanto o futuro no presente Pra que o teu cara não vá Acabou O sorriso ficou me chão Par No 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 Mentira Embaraçado Eu tô tão diferente Não é sempre que a gente se vê De repente me enfia assim Porque é naturalmente melhor abrir as portas, não for Não vou subtrair o sentimento puro Pra mostrar que eu sou diferente Mas som do rebel Esse aqui é meu instantinho, mano Esse é o feat É o som gigante É assim mesmo Como eu queria ser Algo aconteceu Algo aconteceu Algo aconteceu Eu acordei diferente Sempre tão diferente Sempre tão diferente Eu estou tão diferente Sempre tão diferente Sempre tão diferente Corra da luz É isso aí Obrigado.